Você tá estudando de forma séria há mais de três meses pro concurso da ESA, da SPSEX, da EA, da AFA? Você tá. Se você não tá, você não se enquadra. E quando eu falo de forma séria, é aquele cara que não parou, é aquela menina que não parou. Porque tem muita gente que fala assim, Ah, eu tô estudando há cinco anos pra Polícia Federal e ainda não fui aprovado. Cara, dificilmente você vai estudar cinco anos sério pra um concurso e não vai ser aprovado em nada. Beleza? Então, a maioria das pessoas que falam isso, Ah, eu tô estudando há um ano, há dois anos, elas não tão estudando. Tipo assim, ela estuda um mês, fica três meses sem estudar. Estuda três meses, fica dois meses sem estudar. Isso não é estudar de forma séria. Estudar de forma séria, parceiro, é você entrar no papiro e não parar. É isso que é estudar de forma séria. É você seguir o seu cronograma até você ser aprovado. Inclusive, um erro muito grande cometido, principalmente por concurseiros que fazem concursos policiais, por exemplo, é que o cara só quer começar a estudar quando sai o edital. Deu qualquer probleminha, cara, o cara desiste do papiro, desiste do estudo. Eu tava vendo... Eu nunca assisto a merda do Fantástico, né? Mas, acho que foi esse final de semana agora, eu tava assistindo um pedaço. E aí, o que acontece? Mostrou lá uma reportagem sobre os alunos do Enem. Falando que 50% dos alunos que vão fazer o Enem pensaram em desistir por conta da pandemia. Porra, pelo amor de Deus, cara, se você começa a estudar pra um negócio, você tem que entender o seguinte. Eu estou estudando, tá? Se a prova vier ou se ela não vier, eu vou estar preparado. Não tem isso de que, ah, eu vou parar de estudar porque pode ser que não tenha prova. Não tem isso, cara. A pessoa que fala, ah, eu vou parar de estudar porque pode ser que não tenha prova. A pessoa que fala isso, na verdade, ela quer parar de estudar e ela tá arrumando uma desculpa plausível, racional, para parar os estudos. Só que a questão é essa. Quem estuda de forma séria, e eu quero que você se responda aí, aí se você tá estudando de forma séria. Quem estuda de forma séria, não para de estudar. Não para, tá? Ah, a prova pode ser que seja adiada. Ah, pode ser que não tenha prova. Ah, pode ser que mude o edital. Não tem importância. O cara continua estudando, porque ele está seriamente comprometido. Então, essa pessoa, tá? Se você se enquadra nesse aluno, nesse tipo de aluno, nesse tipo de aluna, vai ficar salvo assim, tá? A live... Se você se enquadra nesse tipo de aluno, nesse tipo de aluna, que está estudando de forma séria, o que é que você deve fazer? Você deve simplesmente continuar fazendo aquilo que funciona para você. Simples. É isso. Simples. 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 Simples.